Joga mano, tô no toque, peitadão, sai direitão, grava a placa, só no explano, é um ciclo, vou na frente, então joga mano, tô no toque, peitadão, sai direitão, grava a placa, só no explano, que é um ciclo, vou na frente. Já era, irmão. What up? What up? What up? Brabo. Oi, o Estádio, já tá na quebrada? Qual que é, irmão? Nossa, perdi de vocês aí, mano. Vou abastecer, perdi. Mas tá no posto do Trevor, pai. Fiquei no Rio de Janeiro aqui, mano. Passei em frente a uma favela aqui agora, eu vou ficar em frente ao hospital lá. Não, nós tá próximo, nós tá na esquina do hospital aqui, irmão, vem já, vem no sentido, marca no GPS aí a quebrada. Ah, você não lembra onde é, peraí. Vem no sentido principal aqui, ó. É, vamos trombar ele lá no hospital, rapaziada. Eu esqueço que os caras não estão acostumados. Nós andamos, nós andamos juntos, mano, porque você sabe o que é, né? Exato. Não é se puder. Ai, lelelelel. Ah, que delícia. Sai no carro, sai no carro. Cadê a faquinha? Cadê a faquinha do Will? Caralho, qual foi da Unimed? Ele fala isso na primeira colhe. Cadê você, Will? Ah, cadê? O colpão, cadê o colpão? Partimos então? Caralho, qual foi da Unimed? Então tá fácil pra você, mano. Conhece o trouxa, né? Pode crer. Ah, o trouxa, qual o dos trouxa? Tem muitos trouxas, né? Tá ligado? Mas o trouxa maior, vulgo Tonhão, o brabo? Já se trocou, pede? Já, mano. Só tô sem camisa. Não sei nem quem é em game, não sei nem quem é em game. Se ele moscar, a minha família vai c****** ele, irmão. Se ele arrumar com nós. Ai, é cego! Meu Deus. Cuidado, doutor. Cuidado, doutor. Segue nós. Muito de ação, mano. Meu amigo. Por isso que o outro tá tendo de boa. O bichão veio aqui, irmão. A relógia é emitida toda, miada. Foi, irmão. Uau! Que brilho, que brilho. Você tá chegando num boulder, irmão. Os caras vão falar, caralho, os caras vão me tomar minha favela, irmão. Vamos estacionar aqui fora, rapaziada. Vamos esperar os caras chegarem. Ah, vamos pra aparecer. Ah, salve o bonde, irmão. Olha o bonde. O bonde. Vinhamos em paz. Vinhamos em paz. Salve, doutor. Filme cria. Boa noite pra nós, família. Ele na voz aqui, irmão. Calma aí, calma aí. Rapaziada, tem muita gente aqui na porta da favela. Vem mais alguém pra cá. Nós vem em paz, doutor. Nós tá em paz, doutor. É o pai, doutor. Nós tá em paz, irmão. Relaxa, deixa, deixa.